O Antigo Testamento é claro ao mostrar que o povo judeu foi escolhido por Deus para ser uma nação modelo diante do mundo. Eles foram separados para uma missão especial. Porém, dentre os judeus, existia um grupo separado de forma específica para se envolver apenas nos serviços religiosos do templo. Eles eram os levitas, uma tribo separada unicamente para o trabalho espiritual. Dentre os levitas, existia um grupo ainda mais especial, os quais eram responsáveis por oficiar os rituais religiosos. Me refiro aos sacerdotes. Estes eram homens escolhidos para as funções mais sagradas. Somente eles podiam entrar no santuário representando o povo diante de Deus. No Novo Testamento, o templo e todo o seu sistema de sacrifícios entraram em desuso após a morte de Cristo. Desde então, a obra de Deus foi democratizada para todo crente fiel, não ficando restrita a um único povo ou a um grupo especial. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no verso 9, lemos sobre esta nova concepção de povo escolhido. Pedro não está rompendo com o sistema exclusivista do templo, mostrando que agora não é necessário ser judeu, levita ou sacerdote para fazer parte da obra de Deus. Diante desta nova realidade, qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, raça, tribo ou língua, pode fazer parte do povo escolhido de Deus. Porém, uma coisa não mudou. Todo aquele que aceita fazer parte da família de Deus, recebe as mesmas responsabilidades que o povo de Israel, os levitas e os sacerdotes tinham no passado. Todo cristão deve buscar ser santo, ser propriedade exclusiva de Deus e ser um proclamador do evangelho da cruz. Então, a boa notícia é que tem espaço para você na família de Deus. Não importa quem você é, de onde você veio, Deus te escolheu para fazer parte do povo dele nesta terra. Venha estudar medicina aqui!